João do Braga em ritmo de frevo no Carna Lás 2018 Eu tenho um mas que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura, vai ver como é Eu tenho um mas que tá nessa, fazendo misura, vai ver como é O frevo madruga lá em São José Depois vem a linda dança do jacara Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Meninas, vamos nessa que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Meninas, vamos nessa que o frevo é bom demais João do Braga em ritmo de frevo Eu tenho um mas que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura, vai ver como é Eu tenho um mas que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura, vai ver como é O frevo madruga lá em São José Depois vem a linda dança do jacara Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Meninas, vamos nessa que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Meninas, vamos nessa que o frevo é bom demais Carnalagem 2018 Eu tenho um mas que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura, vai ver como é Eu tenho um mas que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé Quando o frevo começa, ninguém me segura, vai ver como é O frevo madruga lá em São José Depois vem a linda dança do jacara Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Meninas, vamos nessa que o frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Meninas, vamos nessa que o frevo é bom demais João do Braga em ritmo de frevo China passou em detendimentos O pendrive do sucesso, menino Carnalagem 2018 João do Braga em ritmo de frevo Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira com céu e calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira com céu e calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, a todo vapor E descambei, passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura se não caio Me segura se não caio Me segura se não caio Segura se não caio João do Braga em ritmo de frevo No Carnalagem 2018 No apoio de China, produção em detendimentos Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira com céu e calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira com céu e calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, a todo vapor E descambei, passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura se não caio 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 João do Braga em ritmo de frevo Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira com céu e calor Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou Descendo a ladeira, fazendo poeira com céu e calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, a todo vapor E descambei, passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura se não caio 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 Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vaso na rua Abafando, tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vaso na rua Abafando, tomar umas e outras e cair no passo Cadê doureiro? Cadê bola de ouro? Rapaz, o lenhador e o bloco na rua de São José Quero sentir a embriagueira e o feio Que entra na cabeça e depois tá no corpo e na ponta do pé China, porções detenentes O pendrive do sucesso, menino Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vaso na rua Abafando, tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vaso na rua Abafando, tomar umas e outras e cair no passo Cadê doureiro? Cadê bola de ouro? Rapaz, o lenhador e o bloco na rua de São José Quero sentir a embriagueira e o feio Que entra na cabeça e depois tá no corpo e na ponta do pé Carna Laje 2018 O apoio da Prefeitura Municipal de São José da Laje Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vaso na rua Abafando, tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o vaso na rua Abafando, tomar umas e outras e cair no passo Cadê doureiro? Cadê bola de ouro? Rapaz, o lenhador e o bloco na rua de São José Quero sentir a embriagueira e o feio Que entra na cabeça e depois tá no corpo e na ponta do pé João do Braga Em ritmo de freio Um apoio de China, produção e temperamentos João do Braga Com apoio da Prefeitura Municipal de São José da Laje Um apoio de China, produção e temperamentos Pequado e champanelá Uma meta e influencia no espaço Se pra emém больше João do Braga em ritmo de freio 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 Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê? Morena, eu também sei querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê? Morena, eu também sei querer João do Braga em ritmo de freio No Carnaval 2018 Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê? Morena, eu também sei querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê? Morena, eu também sei querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê? Morena, eu também sei querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe por quê? Morena, eu também sei querer Canalagem 2018 Uma boa prefeitura municipal de São José Adelaide João do Braga em ritmo de freio João do Braga em ritmo de freio No apoio da prefeitura municipal de São José Adelaide As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até Me afogar, deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até Me afogar, se a polícia Por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, saca, rolha Ninguém me agarra Ninguém me agarra Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até Me afogar, se a polícia Por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, saca, rolha Ninguém me agarra Ninguém me agarra As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até Me afogar, se a polícia Por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, 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 rolha Ninguém me agarra Ninguém me agarra, deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha E bebo até Me afogar, se a polícia Por isso me prender E na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, saca, rolha Ninguém me agarra Ninguém me agarra Jogo do braga e ritmo de freio No apoio da Prefeitura Municipal de São José da Más Jogo do braga e ritmo de freio No apoio da Prefeitura Municipal de São José da Laje China Produção e DTD Más Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Oh meu amor, não posso esquecer Se de alegria vai também sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as lágrimas que não tem fim A minha vida foi sempre assim Só chorando as lágrimas que não tem fim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração João do braga e ritmo de freio Com apoio da China Produção e DTD Más Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Oh meu amor, não posso esquecer Se de alegria vai também sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as lágrimas que não tem fim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração João do braga e ritmo de freio Com apoio da China Produção e DTD Más João do braga e ritmo de freio Com apoio da Prefeitura Municipal de São José da Laje Com apoio da China Produção e DTD Más 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 João do Braga em ritmo de freio Chira a pressão de entendimentos João do Braga em ritmo de freio João do Braga em ritmo de freio No Carnalage 2018 Com apoio da Prefeitura Municipal de Solzio José da Laje